Limeira registrou o primeiro caso de chikungunya em 2018 e para isso nós vamos conversar com o diretor de vigilância em saúde de Limeira, Alexandre Ferrari, que tem mais informações. Trata-se de um menino de um ano que felizmente não faleceu, ele ficou internado e passa bem? Passa bem, apesar da idade, ficou internado num quadro grave, mas está bem e não corre mais risco de vida. A chikungunya, como a dengue, o zika vírus, são arboviroses importantes e nas pessoas com uma idade menor, idosos, imunodeprimidos, pode levar a óbito. E qual que foi então a região que esse garoto vive? Esse garoto mora num condomínio da região norte da cidade, esse condomínio já foi todo trabalhado, nebulizado, também o trabalho de criadouros, a remoção de criadouros já foi realizada. É importante destacar que o chikungunya é mais uma arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti, então é importantíssimo que as pessoas removam todos os objetos que possam acumular água, evitando a proliferação desse vetor e a transmissão dessas doenças. E no ano passado também houve um registro de chikungunya? Chikungunya, nós tivemos ano passado um caso, ano retrasado 10 casos, o que mostra que o vírus está circulando na cidade. É uma doença importante, apesar dos sintomas serem iguais ao da dengue, ela pode deixar sequelas na coordenação motora, no sistema ósseo das pessoas. Então as pessoas têm que se prevenir, eliminando o vetor que é o Aedes aegypti. E quais são os números de dengue no município? Nós estamos com um número baixo, nós temos 11 casos, ano passado 26, ano retrasado 125, né? Mas apesar do número baixo de casos, ainda há um número muito grande de criadores com água parada dentro das residências. Então é importante que as pessoas removam, sobretudo, garrafas retornáveis que ficam no fundo do quintal, acumulam água e é o criador ideal para esses mosquitos. Música 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 Música